O que você está tomando banho de banheira? O pai e o nenê. A mamãe está assistindo. Né, filho? Tchau. Tchau. Só queria brincar de cava-cava. Você é um grande cavador. Espera um pouco, Fred. O Pablo é um grande cavador. Talvez devêssemos brincar de cava-cava. Você acha? Acho. Nós não podemos cavar esses buracos, Fred. Mas o Pablo pode. E aí, gente? Está testando um batom aqui. Eu estou maluca dos batons agora. Estou cheia de batom diferente para testar. Vocês vão me ver. Estou testando várias cores. E aí, gente? O que vocês estão fazendo de bom? Hoje eu passei o dia inteiro com o Jake. Não tenho cozinhado. Eu queria fazer macarronada, mas eu até comprei as coisas. O que vocês acharam dessa? Ficou legal em mim? O filtro está facilitando a minha vida. Porque dá para ver aqui, ó. Que a minha pele não está muito boa. Não está facilitando. Mas, ó. Gostei desse. Só que... Nem todo mundo aqui em casa come massa. Eu não devia comer, inclusive, né? Mas... Mas a gente vai dar aquela escapada. Vocês viram que eu fiz uma franja falsa? O que eu fiz aqui? Meu Deus. Na verdade, meu cabelo continua igual, né? Como sempre. Só que aí, eu peguei. Ele coloquei para trás. Aí eu peguei só uns fiozinhos assim. Penteei para frente. O meu pente de madeira, que eu uso para não estragar o cabelo. Aí eu peguei uns fiozinhos assim e cortei só os fiozinhos bem fininhos. Aí ficou tipo uma franja falsa. Que não é uma franja que eu preciso usar sempre, tá vendo? Quando eu pentear meu cabelo, se eu pentear para o lado... Ela já some. Mas eu gostei da franja. O que vocês acharam? Franja assim ou não? Tá na época de franja. Tá todo mundo do Instagram fazendo franja. Meu Deus. E outra coisa. Eu fiz um delineado.